O jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Pablo. E agora o Gil está marcando e parando o jogo, ele falta. E aí você viu que tem uma reunião ali, uma aglomeração mesmo em torno do... Não, não, não foi para cartão amarelo, não, foi sim para cartão amarelo. Não, não, não foi para cartão amarelo, foi sim para cartão amarelo. Olha lá. E aí vai para a compressão da falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha prodigir Itaú. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Vai ter que dar uma estilingada nela. Busca no meio, faz o lançamento longo. Dudu. Dudu. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Gingo olhou para a área. Rafael Veiga. Pablo. Tenta partir para o campo de ataque. Mais uma bola para frente. Boa bola. Bola foi boa. Chegou perigosamente. O jogo está bem igual. Está bem disputado. As duas equipes estão tentando uma briga mais no meio campo, mas não está sendo, não está tendo muitos erros de passe, não está vencendo o normal nos últimos. As duas equipes estão marcando bem. Por isso, Nathanael está dando dificuldade para criar jogadas. A abertura é boa. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Zé Rafael. Ele dominou. Cruzou. Franco. David. Vai chegando a marca de 40 minutos. Pablo. Tenta puxar contra-ataque. A ideia é boa. A execução também. Coloca a bola na frente. Rafael Veiga. Para fora. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Sem muitas oportunidades. Eu diria 100 oportunidades de gol. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Limpou. Dá até para riscar o chute. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Dudu. Agora, Dali. Contra-ataque. Dali. Velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. Fez o cruzamento. Bola perigosa. David. David. Olha para a área. Outra bola lançada. Tentou o passe. E a defesa conseguiu cortar. Faz a bola esticada. Viu e abre para ele. Chega com perigo. Para dentro da área a bola. Bateu para o gol. Para o gol. Do Palmeiras. Dentro da pequena área. Cara a cara com o goleiro. Com o gol. Ele dá um tapa de pé direito. E vamos lá para o fundo do gol. E vamos lá para o gol. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que este time vai se comportar depois de levar o gol. E o juiz pega a falta. Pablo. Arrumou a barreira. Para proteger o canto esquerdo. Bateu para o gol. Bateu para o gol. mudou o cenário né mudou o cenário, já faz uns 15 minutos que mudou o cenário, agora ali a defesa tava fora, um gol perdido eu considero, pela posição que ele estado e a defesa foi um gol perdido Luciano Pablo Luciano o juiz marca a falta o juiz tá tornando o regalo é isso aí, você achou que não ia ter hoje, hoje você achou que não ia ter isso aí, está expulso de campo e em cima da barreira a pasta joga para longe Arboleda termina agora, ele apita o fim do jogo e agora é hora de você curtir as atrações de Malhação Vidas Brasileiras e continue ligado, muito obrigado a todos, grande abraço, futebol